Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma receitinha. Roda a vinheta! E vamos começar preparando a base de chocolate crocante. Então eu já derreti 150 gramas de chocolate nobre meio amargo. E vou misturar com 50 gramas, que equivale a 3 quartos da xícara de cereal de flocos de arroz. E é só mexer. Vou usar essa forma com fundo e lateral removível, untei com óleo e a medida dela é aro 18 com 7 de altura. E é só passar a nossa base para a forma e em seguida levar para a geladeira até que firme. E vamos preparar a camada de chocolate meio amargo. Então em um recipiente eu já bati 100 ml de chantilly. Quem tiver dúvida sobre chantilly aqui no canal eu já ensino, o link está aqui embaixo na descrição. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate nobre meio amargo derretido. Mistura todos os ingredientes e em seguida um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor hidratada e dissolvida. E é só misturar novamente e colocar por cima da base e levar novamente para a geladeira até que firme. E vamos preparar a próxima camada que é de chocolate branco. Então eu já bati 100 ml do chantilly, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate branco derretido. Vou misturar e em seguida acrescentar um pacotinho de gelatina neutra sem sabor hidratada e dissolvida. E é só misturar novamente, colocar por cima e levar para a geladeira até que firme. Agora que já firmou bem as camadas anteriores, vamos preparar a última camada que é de chocolate ao leite. Então eu já bati 100 ml do meu chantilly, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate nobre derretido ao leite. Vou misturar e em seguida vou acrescentar um pacotinho de gelatina neutra sem sabor hidratada e dissolvida. Vou misturar novamente, colocar por cima e levar novamente para a geladeira até que fique bem firme. E chegou o momento de desenformar, então estou abrindo aqui a lateral da minha forma, primeiro para retirar a lateral, então dá uma balançadinha e é só levantar que ela sai com bastante facilidade. Agora vou retirar a base e é muito fácil, ela solta sozinha, por isso é importante passar o óleo. Vou colocar num pratinho. Para decoração, eu raspei chocolate branco ao leite e o meio amargo. E olha que lindinho que ficou a nossa torta com três chocolates. E quem tiver alguma dúvida é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau!